Já. Estou aqui na manhã desta sexta-feira, no gabinete do prefeito Joran Carvalho, onde, em uma reunião bastante produtiva, debatemos diversos assuntos de interesse à população do presidente Dutra, dentre elas a iluminação pública do município, a operação de tapa-buracos, estradas vicinais e diversas outras obras que a gente tem acompanhado e o prefeito está executando. E estou aqui para parabenizar o prefeito e agradecer a atenção e o acolhimento que ele tem me dado nessa minha entrada ao seu grupo. No retorno ao seu grupo. Pois é. O André é um amigo de longas datas, desde o pai dele, da tia, enfim, a família é toda amiga e parceira do nosso grupo político há muitos anos. O André, por alguma razão, esteve fora alguns dias, está aqui de volta e vem acolhido pelo grupo, pelo nosso grupo político e está sempre vindo aqui em busca de reivindicação da população do presidente Dutra e dentro das possibilidades nós sempre estamos atendendo. É isso aí, André. Nós queremos, nessa oportunidade, dizer para você que a sua vinda ao grupo foi uma coisa muito boa. A gente está ali recebendo de braços abertos e nós temos muito o que juntos fazer por a nossa querida presidente Dutra. Nós passamos 30 anos juntos, passamos uns anos afastados e estamos renovando o compromisso de mais 30. Dutra. Dutra.